Então, portanto, eu, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, em virtude do poder investido em mim pela Constituição e leis, acredito ser de bom senso ir adiante, e por este meio eu sigo adiante. A milícia dos vários Estados da União, com um número agregado de 75 mil, para poder suprimir as combinações citadas e fazer as leis serem executadas devidamente. Esta guerra é uma terrível tragédia para a nossa nação. Concordo, eu queria que o homem tivesse seguido a palavra de Deus. Maio, 1863. Como está a saúde, irmão White? Precisa descansar mais. Hoje, seis conferências locais votaram a favor de uma conferência geral com John Bianton para nosso presidente. Só isso já me dá mais forças. O trabalho de Deus pode ir adiante sem obstáculos. O Senhor guia e nós seguimos. 8 de dezembro de 1863 Ele parecia bem quando partiu. Isso foi só dois dias. Ele estava bem, sim. O médico disse que é pneumonia, ele tem certeza. Mãe, graças a Deus vocês chegaram. Harry? Harry? Pode me ouvir. Prometa-me, mãe, que se eu morrer, eu deitarei ao lado do meu irmãozinho, John Hedberg. Que possamos levantar juntos na manhã da ressurreição. Deus sempre faz o que é correto, meu filho. Eu não aguento. Perdeu o querido bebê John três meses depois do seu nascimento. É como se tivéssemos apenas emprestado de Deus, mas isto... Mãe... Encontrarei você no céu. Pois sei que estará lá. Não, Harry! 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 Harry White, Joan Hedberg White E aí Amém. Você ainda está escrevendo? Parece que está nessa escrivaninha há meses. Eu compreendo melhor quando ponho as ideias no papel. Era uma visão referente à nossa saúde. Pode ler um pouco para mim? O coração da mensagem é a conexão entre cuidarmos das nossas almas e nossos corpos. Tantos de nós já estão tão ocupados com o serviço ao Senhor. Eu vi que o tabaco, em qualquer forma, é um veneno lento e maligno. Mas muitos dizem que faz bem à saúde. Eu só estou lhe contando o que eu vi. Álcool, chá e café devem ser evitados. Continue. Devemos dispensar a carne e, ao invés disso, retornar à dieta do Éden. Grãos, vegetais, nozes, frutas. O senhor realmente lhe mostrou isso? Ah, como vamos viver sem carne? E ainda piora. Ah. Bolos de doces devem ser evitados. Vai fazer os açougueiros, os donos de tabacaria, os bares, ficarem bravos e os padeiros também. E tem mais. Nosso corpo precisa de água pura, exercício e ar limpo. Cuidar da saúde é uma questão espiritual. Eu percebi que é um dever sagrado não apenas cuidarmos da nossa saúde, mas ensinar aos outros a cuidar da deles. Edson! 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 Nosso Pai do Céu, nós agradecemos por nos abençoar com este alimento e esta refeição maravilhosa. Em seu nome, lhe agradecemos. Amém. 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 Edson! Por que não come? Porque ele não queria estar comendo a sua comida. Willy, para de tentar botar seu irmão em encrenca. O foco não deve estar na comida que achamos ruim. É mais importante que entendam que o seu corpo é o templo de Deus e que devem tratá-lo de acordo. Vocês entendem? Sim. Ótimo. Pai, pode me passar as cebolas? Tiago! 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 Pai! Tiago! Meninas, vão chamar o médico. Tiago! Tiago! Ei! Ei! Estou bem aqui! Estou bem aqui! Tiago! Olhe para mim! O seu marido teve outro derrame. Ele já melhorou muito. O que foi? Não, não tente agora. Você está com paralisia facial. É comum depois de um incidente como esse. Diga-me agora, o que temos que fazer? Bem, repouso é a coisa mais importante. Muito repouso. E eu sou a favor de sangria. Uma sangria? Eu não acho que isso seja uma opção. O barbeiro da rua principal receberá minhas instruções. Ele tem instrumentos apropriados para as incisões. Drenar o sangue é o tratamento mais eficaz depois de um derrame. É, vamos considerar fazer isso depois que o Tiago estiver bem o suficiente. Você não é uma médica, Sr. White. Eu voltarei pela manhã. O derrame é algo poderoso. Tem sorte de estar vivo, Sr. White. Obrigada. Meninos, por favor, levem o doutor até a porta. Eu já enterrei dois filhos. Entendeu, Sr. White? Você não vai a lugar nenhum. O senhor comprometeu o uso do seu lado direito para provar isso. Ele achará o melhor jeito de trazê-lo de volta à boa saúde. Ele achará o melhor jeito de trazê-lo. Hoje inauguramos o Instituto de Reforma de Saúde do Oeste. Nós só temos que procurar por inspiração nesse projeto. Veja o progresso na saúde feito pelo nosso irmão Tiago. A irmã White, usando princípios dados a ela em sua visão de Deus, demonstrou que temos muito a trabalhar. Indo adiante, a saúde será uma preocupação principal para a nossa igreja. Eu percebi que apenas repouso completo não traz a cura. Ele precisa ser conectado com exercício, dieta e fé em Deus. E muitos de vocês já sabem da importância da água, usando as frutas, grãos, nozes e vegetais. O que nós comemos é de extrema importância. Esses planos não são apenas de cura, mas para prevenção. Vamos tentar obedecê-lo para que ele nos dê força interior para continuar seu trabalho de espalhar a boa mensagem da sua segunda vinda para o mundo. Muito bem, muito bem, muito bom, muito bom, parabéns. Concordo, muito parabéns. Eu também concordo. Graças ao Senhor, nós precisávamos disso. Precisamos mesmo, graças a Ele. Muito bem, parabéns. Graças a Deus. Legal. Escreve Bordeaux, B-O-U-R-T-E-A-U Os irmãos Lobereaux em Bordeaux já foram à Califórnia, mas onde estão os outros que dirão, Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Não devemos ignorar os necessitados. Educação e cura andam lado a lado. Como podemos curar o corpo e esquecer da mente? Jesus passou muito mais tempo curando do que pregando. É verdade. Precisamos de mais trabalhadores aptos. Sim. Precisamos treinar mais jovens para servir. Os jovens começam a trabalhar depois do ensino fundamental. Deve ter como dar-lhes melhor educação. Vocês me ajudam a empilhar essa lenha? Muito obrigado. Eu sou o Bell. Gullo Bell. Por que fui obrigado a cortar essa lenha? Eu não fui obrigado. É o senhor... States. Ele é George States. E eu sou Edson White. Cortar lenha é bom para a minha saúde. Minha mulher morreu ano passado. E eu parei de cuidar da minha saúde. Eu sinto muito. Mas... Como que cortar lenha ajuda? Ao invés de me torpecer com químicos... Eu aprendi a usar meus membros ao ar livre. E agora você está aqui trabalhando? Uma mente afiada é tão boa quanto um machado afiado. O que você fazia antes de vir aqui cortar lenha? Fui professor por muitos anos. E depois inspetor escolar. Conheci um homem gentil no Instituto de Saúde. O nome dele é Gullo Bell. Acho que já ouvi. Sim. Ele chegou com saúde frágil e nervos fracos. Ele cortou lenha por mais de uma hora. Sim. Exercício e ar livre é uma maravilha para uma boa saúde. Depois de falarmos com ele... George e eu ficamos pensando... Sobre cortar lenha? Não, Willie. Sobre ir à escola. Ensinar é o trabalho mais meticuloso já tomado pelos homens e mulheres... para lidar com mentes jovens. O maior cuidado deve ser tomado na educação da juventude... para resolver as necessidades que eles têm... e invocar os poderes mais altos e nobres da mente. Primeira Escola Adventista do Sétimo Dia, Junho de 1872. John Harvey Kellogg. William K. Kellogg. George States. Edson White. E... William White. A sua casa é o mundo. Já faz dois anos... desde a morte do nosso irmão pioneiro José Bates... e trinta anos desde que Deus acordou... este povo pioneiro. Na minha mais recente visão... o Mensageiro Celestial disse... está pensando em ideias que... são limitadas para esta época. Sua casa é o mundo. Nós acabamos de usar muitos recursos para publicar os sinais dos tempos. É verdade. E os nossos planos para a Pacific Press? Nós mandamos os irmãos Lobrow e Bordeaux à Califórnia... com tanto custo... apenas para expandirmos as fronteiras... mas... de onde é esse dinheiro? Sim, precisamente. Isso é um absurdo. Acho que os nossos recursos seriam mais bem aproveitados... nesta casa. A sua casa é o mundo inteiro. Temos que ir adiante... para que todos tenham uma oportunidade de receber a verdade. A mensagem que temos é uma mensagem mundial. Ela será ouvida no distante Oregon... e na Europa... e na Austrália... nas ilhas, nos mares... em todas as nações, idiomas e povos. Mas isso é maravilhoso. Isso não é uma boa ideia. É, não é? Ordem! Como podemos questionar esse dever? As almas perdidas podem agora ser alcançadas. Irmão Andrews, que tal levarmos essa questão... à Conferência Geral de Agosto? Quando votaremos... sobre a expansão em solo estrangeiro? Vamos que é bom. Para podermos avançar, todos sentirão essa expansão. Verdade. Vamos mandar o Irmão Andrews para a Suíça. Glória! Muito que seja abençoado! Muito feliz com isso. Sim, eu também estou muito feliz. Vai ser muito bom. Vamos para o outro lado do mundo. Nossa! Que notícia maravilhosa. Bela notícia. Muito feliz mesmo. Uma aventura nos altos mares. O Irmão Bates teria amado isso. De fato. Tenho certeza que o Senhor nos guiará. Bem, viagem em segurança, Irmão Andrews. Nossa família irá orar por você. Cuidado onde pisa. Adeus. Agora a Europa saberá sobre o retorno de Cristo. E depois disso, vamos contar ao mundo. Nada temos a temer quanto ao futuro. A menos que esqueçamos a maneira em que o Senhor tem nos guiado e seu ensino em nossa história passada. Em 1874, a Igreja Adventista do Sétimo Dia possuía em torno de 7.500 membros, a maioria nos Estados Unidos. Depois da morte de Tiago, Ellen White passou a viajar pelo mundo estabelecendo novas igrejas adventistas. Assim como muitos artigos de revistas e cartas, ela publicou 24 livros até a sua morte em 1915 e se tornou uma das autoras mais traduzidas do mundo. Hoje, a Igreja Adventista do Sétimo Dia está presente em mais de 200 países. Possui comparecimento mundial de dezenas de milhões, com mais de um milhão de novos membros se unindo a cada ano. Como a quinta maior comunidade cristã do mundo, inclui uma rede internacional de igrejas, escolas, universidades, hospitais, meios de mídia, editoras, companhias de comidas saudáveis e uma agência humanitária global. Sua missão principal, captada na mensagem profética de Apocalipse 14.6.12, é proclamar as boas notícias do amor e perdão de Deus revelados em Jesus Cristo e contar ao mundo sobre seu breve retorno. A CIDADE NO BRASIL 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto